Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lacoa TV. Pelo segundo mês consecutivo, a Petrobras aumentou o preço do gás de cozinha vendido em botijões de 13 kg. O reajuste que entrevigou nesta terça-feira, 26 de setembro, será de 6,9%. Em nota divulgada na segunda-feira, a estatal ressaltou que se o repasse for integral, o preço do botijão subirá 2,6% nos pontos de venda. Veja mais em osul.com O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira uma nova programação de pagamento de salários aos servidores cesta-duais, que vem recebendo de forma parcelada desde fevereiro de 2016. De acordo com o governador José Gustartori, quem tem salários menores passará a receber antes dos demais. Veja mais em g1.globo.com No Brasil, os seis maiores bilionários têm a mesma riqueza e patrimônio que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Caso o ritmo de inclusão no mercado de trabalho prossiga de forma como foi nos últimos 20 anos, as mulheres só terão os mesmos salários dos homens no ano de 2047. E apenas em 2086 haverá igualdade entre a renda média de negros e brancos. De acordo com as projeções do Banco Mundial, o país terá até o fim de 2017 3,6 milhões de pessoas mais pobres. Veja mais em agenciabrasil.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com